Creia, creia no que o Senhor disse e vá fazer, vai possuir, tenha uma atitude de fé, o que Deus quer fazer, Ele entregou vitórias para você, tudo que você tem que fazer é crer e avançar em fé. Crer e ir pegar o que é seu, crer e se posicionar com fé, com coragem, com ousadia, com determinação, com perseverança, com resiliência. Crer e fazer o que a fé exige, dar o que a fé exige. Levanta, Deus tem muito com você e Ele está dizendo, creia, dê condições para eu fazer na sua vida. Eu já entreguei promessas, dá seus passos de fé, vá pegar o que é seu, haja a sua fé, vai! Creia, creia e vá! Pega o seu poder, possua e vá! Porque quando o Senhor entrega uma promessa, Ele nos financia, Ele nos dá graça. Você tem favor. Creia, se alinha com Deus e vá! E aí Legenda Adriana Zanotto